Música Meu nome é Rodrigo Rego, eu sou designer do Mikasa Sukasa O jogo é de 2 a 4 jogadores É um jogo de 30 minutos de colocação de tiles E nesse jogo a gente vai montar um prédio de apartamentos E enquanto a gente está montando esse prédio de apartamentos A gente tem que atrair moradores para esse prédio Afinal, quem tiver os moradores que pontuam mais, vence Sou Leandro Pires, hoje eu trouxe o jogo Slow Motion É um jogo de 2 a 6 jogadores, que dura em média 20 minutos As mecânicas do jogo são aposta e gerenciamento de mão E nesse jogo você é o apostador em uma corrida de lesmas E no mundo das lesmas, o corredor mais rápido O corredor que vence a corrida é aquele que é mais devagar Ninguém quer uma lesma rápida Então os jogadores vão tentar apostar, sacanear o amiguinho Para colocar as lesmas dele para frente E apostar nas que vão ficar por último na corrida E quem fizer mais, ganha Meu nome é Sanderson Virgolino, designer do cangaço É um jogo de 2 a 4 jogadores Com um tempo médio de 20 minutos E nesse jogo os jogadores vão retornar à época do cangaço E cada um deles vai ser um líder do bando Que tem que preparar o seu bando para enfrentar as pelejas no final do jogo É um jogo com as mecânicas de draft As set collection Meu nome é Rog, eu sou designer do Ei, Devolva Minha Vaca É um jogo de 3 a 4 jogadores Em uma média de 45 minutos de tempo É um jogo que tem mecânicas de pontuação Um pouco de take that Coleção O jogo envolve alienígenas que desceram para uma fazenda Para roubar vacas, fazer desenhos no canto de trigo E fazer um pouco de causa na fazenda Meu nome é Jaime Sinclair, eu sou designer do Canarias 1402 É um jogo para 2 a 4 jogadores Que leva um tempo médio de partida em torno de 2 horas Nesse jogo as principais mecânicas são Tile Placement e Dice Selection Os jogadores eles incorporam Lloyds Castelhanos do século XV Cuja missão vai ser explorar, desenvolver E conquistar ilhas desenvolvidas já pelos seus oponentes Meu nome é Luiz Murillo, sou designer do Furia O Furia é um jogo de 2 a 5 jogadores Com duração de 35 minutos por jogador É um jogo de gerenciamento de recursos Com alocação de trabalhadores Coleção de conjuntos No Furia você é o presidente da sua escola de samba Onde você vai estar gerenciando esses recursos Para estar contratando personalidade do samba Você vai gerenciar a sua equipe de carnaval Vai ter apuração no final Para quem tiver o maior número de pontos É o vencedor do jogo Pessoal, meu nome é José Mendes Eu sou designer do Mundus Imperial É um jogo de 1 a 4 jogadores Duração mais ou menos 90 minutos Eu estou chamando esse estilo de Euro War Porque basicamente você é o príncipe regente de um reino E você vai ter que gerir a sua economia Vai ter que convocar o seu exército E você vai ter que combater os seus adversários Para se tornar um imperador da terra Brasileis Eu sou Roberto Toschi, designer do jogo Sobevivência na Amazônia É um jogo que dá para 2 a 6 jogadores Com uma média de 10 minutos por jogador Então a gente pode ter um tempo médio de 40 a 50 minutos A mecânica do jogo é a gestão de recursos e estratégia de movimento O jogo, na verdade, Sobevivência na Amazônia já diz tudo São exploradores que caem na floresta amazônica Que tem que chegar a um ponto de resgate Precisam coletar recursos para sobreviver Mas ao mesmo tempo tem um toque ecológico Que eles tem que ajudar na preservação da floresta Então tem itens que representam essa questão ecológica Então é um jogo que mistura aventura e ecologia Meu nome é Felipe Cavalcanti Sou designer do jogo Torx É um jogo para 2 a 6 jogadores E utiliza as mecânicas de gerenciamento de mão E controle de área O jogo dura cerca de 15 minutos por jogador Torx é uma ilha fictícia e misteriosa E cada jogador representa uma expedição de colonizadores Que devem colonizar essa ilha e ganhar pontos com essa colonização No final do jogo ganha aquele que completar mais pontos Meu nome é Roberto Pinheiro Eu sou o game designer de Teotihuacan Que é um jogo de 1 a 4 jogadores Com duração de 30 a 90 minutos E jogam aí pessoas com 12 ou mais anos Teotihuacan possui as seguintes mecânicas Rolagem de dados Eu separo, você escolhe E duplo uso dos dados Em Teotihuacan Cada jogador é um arquiteto Construindo uma pirâmide em Teotihuacan Para ser eleito o construtor líder Para fazer a pirâmide da lua Então é um Eurogame Que você vai separar os dados E escolher eles e realizar ações com eles Meu nome é Leonardo Aires E junto com Fernanda Zamit Somos os designers do jogo A Queda A Queda é um jogo de 2 a 4 jogadores 45 minutos a 90 É um jogo de gestão de recursos De controle de área Tile placement Que se dá em uma sociedade Que foi submetida a um governo opressor E nós fazemos parte de facções Que querem derrubar esse governo Promover a queda deste governo Então a gente vai começar aqui o papo Vamos começar com o jogo mais novo da mesa Foi o Labyrinth Que foi o último jogo financiado pela Redbox Que eu particularmente joguei Gostei bastante do jogo Então vamos lá Meu amigo Daniel Quais foram as etapas percorridas por vocês? Não é só você, tem o Thiago também Acabou de ter a filinha agora As etapas percorridas por vocês E qual é a parte mais trabalhosa Desse processo todo de criação do jogo Do Labyrinth Desde o início até hoje Ao final do financiamento Bom, alô gente Tudo bem? Meu nome é Daniel Eu participo junto com o pessoal da Redness Da criação do Labyrinth Eu sou o Mim Zane junto com o Thiago Temos um outro Mais 4 pessoas responsáveis dentro do grupo Por partes específicas E juntos Levamos o Labyrinth junto com o Pop Nos queridos Pop ali Redbox trouxe o sonho à realidade E o processo em si Como você levantou É um processo que não é rápido Pelo menos o nosso A gente prefere que não seja Para ser um bom produto Foram 3 anos de movimento Para chegar onde chegou Não é um processo rápido É muita cabeçada É muita briga É muita discussão É muita conversa E a questão de processo Vai de cada jogo Obviamente Tem jogos mais simples Jogos mais complexos Que vão exigir mais No nosso caso Nós Nos pegamos muito na parte Do design inicial Fechamos as regras básicas E daí botamos em muitos playtests Não deixem de fazer playtest Porque o playtest Traz muita Muita informação Informação válida Para que o seu jogo melhore Uma das coisas que eu sempre falo É ouça muito Fale pouco e ouça demais Que é o melhor que você pode fazer hoje Para colocar um jogo no mercado Ouça qualquer pessoa Qualquer crítica Às vezes as críticas não são boas Às vezes não são E ninguém está ali para te agradar Quem tem que te agradar é tua mãe O resto da galera não tem que te agradar E ouçam essas pessoas Eu acho que isso é o melhor Para que os produtos sejam bons Porque no final ainda são produtos de mercado Não são brincadeiras Produtos de mercado exigem amadurecimento Só acho que dessa forma você consegue esse amadurecimento É bem essa vibe Muita gente às vezes quer Que a pessoa fale o que ela quer ouvir Se eu estou quatro pessoas na minha mesa Eu vou falar Eu vou mostrar meu jogo para eles E no final eu quero que eles falem Que isso aqui que eu criei ontem a noite é maneiro E às vezes não é É mas vai dar RPG É meu irmão Pode fazer outra parada Porta de costura Sei lá A gente já falou bastante do Space Cantina No último você explicou todo o processo de criação A gente tem sempre aquela brincadeira Que o Space Cantina virou Space Cantina Não por causa do Orne Na começo do Orne seria uma restaurante No interior da Toscana Comida Mediterrânea Comida Mediterrânea Aí vem o cidadão Vem o cidadão e bota alienígena No meio da parada Mas então De maneira resumida O processo do Space Cantina Desde do Eu sonhei Rolou E o tempo que levou Esse processo todo O que você passa para a galera também Eu me lembro que a gente fez playtest E você tinha planilha De Excel Para balancear as paradas Então passa para a rapaziada isso Um pouco dessa tua ideia É O processo De criação de um jogo Depende muito da complexidade dele O Space Cantina Por ter muitos elementos Para equilibrar Passou por um processo de Praticamente dois anos Desde a concepção da ideia Até o fechamento final do jogo Versão final Então é Eu comecei a pensar Eu quero Pensei no termo restaurante Quero que as pessoas Quero que os jogadores Se sintam Como se fossem no restaurante mesmo Tendo que atender os clientes Tendo que se adaptar Às coisas que acontecem No dia a dia E fui levando A partir de então A partir desse tema Pegando as mecânicas Que eu achava Que mais se adequavam a ele Então acho que Tem dois caminhos Que o meu design Pode levar Você pensa num tema E vai aprimorando as mecânicas Para esse tema Ou De repente Pensa numa mecânica E aí vê quais os temas Que se encaixam Com aquela mecânica Que você quer Ou faz um pouco De cada coisa também Existe também isso Ou é fã de Masterchef Ou é fã de Masterchef Como no meu caso Aí fui levando essa ideia E assim Fechando o núcleo principal Da ideia do jogo Pensando no público Que tipo de público Eu quero que jogue o meu jogo Porque assim Você tem que pensar isso Na etapa inicial do processo Porque senão Você vai perder tempo Você vai começar o jogo Começar a equilibrar o jogo E de repente Caramba Não era bem isso que eu queria Aí volta lá Na etapa inicial E aí vai perder mais tempo Num projeto Que leva dois anos Em média Então assim Pense no público-alvo Pense no Estruture o núcleo principal Do jogo Faça muitos playtest Playtest, playtest, playtest O protótipo inicial Você também precisa também Fazer uma coisa Mil maravilhas Primeiro Defina o núcleo E depois Você Começa a pensar Em apresentar Para o público Em geral Já um protótipo Legal Aí você abre embora Bem o protótipo E assim Equilibrar É uma coisa que você tem que deixar Depois que for definido isso Porque Imagina se você equilibrar Ah, vou pensar Equilibrar meu jogo Logo no início E aí você pensa Caramba Mas agora eu quero mudar A parte principal Aqui do meu jogo Aí ferrou Porque aí você vai ter que Equilibrar Novamente O jogo Não é E também aquilo Às vezes Fica no teu processo De trabalho Você pode ficar Um pouco chateado Porque você Desprendeu um tempo Absurdo Para desenvolver Aquela ideia E de repente Aquilo não está valendo Em termos de produção É menos um elemento E em termos de produção Para quem está fazendo o protótipo É mais um gasto Mais um elemento Que você vai ter que tirar Ou acrescentar no jogo também Entre vocês aqui Agora é uma coisa aberta Antes de eu passar A próxima pergunta Para o Fél Que foi uma coisa Que vem na minha cabeça Aqui Com o Orne falando Vocês acham que a mecânica Vem antes do tema O tema vem antes da mecânica Os dois vêm Eu Na minha opinião Eu penso primeiro Sobre o que eu quero falar E depois Eu tento Eu não faço jogo Mas eu faço casas Então geralmente Eu penso E depois eu vou pensar No método construtivo Se vai ser Alguém na área normal Metade que tal Sacou? Então o que acontece? Como que é esse processo? Vem a ideia E depois vêm as mecânicas Como é que casa Essa brincadeira aí? Então Eu respondi essa pergunta Recentemente Em algum lugar E assim Eu acho que quem está começando Deveria sempre começar Pela mecânica Se você nunca fez nada É muito importante Que você termine Um jogo E é muito fácil Você se perder Eu lembro O Orne Hoje é um grande Consagrado autor Mas ele começava Fazendo um manual De 40 páginas Sobre um negócio Que nem tinha feito Com o Planeten E aí vai melhorando A vida vai ficando melhor Eu também Fazia um monte De todo mundo De todo mundo Fazer muita besteira Então assim Se você está começando Nunca fez nada Na vida Pega uma mecânica O jogo que você acha legal E vai embora Depois que você Já fez alguma coisa Tenta experimentar Tipo Ah Eu quero fazer um Eu gosto desse tema Aqui Quero fazer um jogo Sobre restaurante Então Como é o restaurante Aqui Beleza Que mecânica Que eu posso usar E aí eu acho Que o ponto Que a galera E aí é uma coisa nova Eu tenho visto Algumas entrevistas Conversado com alguns autores Que é o cara Ele não pensa Nem no tema Nem na mecânica Ele pensa No que ele quer Que o cara sinta Quando está jogando Eu vi uma entrevista Recente do Bowser Que é o cara Do Seven Wonders Falando que Quando ele estava Fazendo o Oceano O Oceanos Que foi o último jogo dele Ele queria que o cara Como eu faço o cara Sentir que ele está No fundo do mar Olhando Bichinhos passando Na rua Então assim E aí ele E aí não era o tema Era tipo a sensação E a mecânica E o tema Iam ser coisas Que iam ajudar ele A passar isso Então às vezes assim Se você já fez Alguns jogos Pensa muito O que o cara Está fazendo Imagina o cara Jogando Ele está fazendo o que Ele está pegando isso aqui Não pensa na mecânica Ainda nem no tema Eu quero que o cara Um jogo de má Eu quero que o cara Fique negociando Com a galera Eu quero que ele Ataque o amiguinho Eu quero que ele faça isso Que mecânicas eu posso usar Qual Não vai só na É um processo Mas começa por aí A entrega de uma experiência Não necessariamente Esse é o futuro Aliado a isso que você está falando Que é importante A experiência do jogador Como é que ele vai Como é que ele vai gostar Daquele teu jogo Eu acho que isso é um passo Óbvio que o Balzá consegue Fazer isso fácil O pessoal aqui Entra naquela velha Aquele velho Conselho Joguem muito Joguem muito Todos os jogos Porque para chegar Nesse nível De você O cara E falar assim Qual a sensação Que eu quero Você tem que conhecer Muito a mecânica Para saber assim Cara, essa mecânica Atrapalha Essa facilita Essa solução Quanto mais você joga Mais você experimenta soluções Na verdade São soluções de mercado Que já foram colocadas à prova Que de alguma forma Estão É o repertório Para ter as ferramentas Para você poder Chegar nisso aí Só aliando que assim Você jogando Acho que a melhor coisa Que um game designer Pode fazer É jogar Não pode ficar desatualizado Joguei até 2005 E parei Porque agora não dá tempo Sobrando o jogo Não Isso é uma coisa Que você tem que fazer paralelamente Jogar Jogar E jogar Para conhecer Várias mecânicas As mecânicas mais variadas possíveis Ah, só gosto de Eurogame Não vou jogar Ameritrash Não tem isso Tem que jogar tudo Porque você pode aproveitar Uma ideia de lá Aqui E vice-versa Hoje eu quero filmar O Warner jogando Ameritrash É a maior maneira que tem Pode filmar É tipo um sacrifício Absurdo E tu vê que é profissão O cara tá ali por profissão Zero prazer Eu estou ali por profissão Tem uma gravação Não, sim, sim Medido jogando um tabletop Medido E o que eu penso também É muito esse esquema Pra você poder fazer alguma coisa boa na sua vida Você tem que ter experiência naquilo Hoje eu acordei Tem dois meses que eu estou jogando Vou começar a fazer jogo agora Qualquer Todo mundo aqui tem uma profissão Então o que você faz Ninguém Tipo Tem a menor faculdade em seis meses Ou curso técnico Ou a escola em seis meses Você levou anos fazendo isso Então tem que ter bagagem Tem que jogar pra poder Saber onde você quer chegar Agora com o nosso amigo Luciano Da Game Maker Luciano A gente conversou na última vez Sobre como entregar o produto e tal Eu queria que você repetisse um pouco Sobre isso nessa edição O pessoal tem de ideia De como tem que ser entregue Pra ser criado o protótipo Como criar essa informação Eu poderia falar também um pouco Da evolução da Game Maker Do primeiro evento pra cá Porque eu já vi lá no teu Facebook Tem umas paradinhas novas aí Tá falando uns componentes novos E explicar pra galera Como que vem esse processo Esse tempo que é necessário Pra poder criar E como vocês geram essa informação Bom, primeiro eu queria agradecer A comunidade de jogadores Porque a Game Maker tem menos de um ano E hoje a gente já faz jogo Pra Minas, São Paulo, Rio Então, gente Meus agradecimentos a vocês Que compartilham Dão like E falam com a gente E agradecer as empresas Que já trabalham com a gente Tem uns representantes aqui Que colaboraram também Desde o início com ela Muito obrigado a vocês Bom, pessoal Produção do jogo No primeiro evento O Márcio começou com vocês Sobre a finalização dos arquivos Essa semana eu quis matar Meia dúzia Justamente por causa Desse probleminha Eu não vou falar nomes, né Leandro E outros caras por aí A gente recebe as cartas A gente recebe os mapos A gente hoje A gente sabe de uma deficiência Que esse mercado tem Primeiro, a Game Maker É a primeira empresa Que está oferecendo isso Para o mercado de jogos Que é a execução de protótipos Com qualidade A gente já sabe De iniciativas no exterior Que já funcionam assim Então a Game Maker Hoje está desenvolvendo um manual Para facilitar isso Os game designers Vão poder enviar para a gente Já os componentes do seu jogo Encaixados em templates Próprios para a execução Vai facilitar a vida De todo mundo De saída O que eu posso dizer Toda vez que for trabalhar Um arquivo 300 dpi O arquivo tem que ter sangramento Tem que ter as linhas de corte Se eu estiver falando inglês A galera tem que ir no Youtube Assistir os videozinhos Afinal de contas Vocês são raçudos Vocês estão lutando Pelo jogo de vocês Então tem que aprender A lidar com as ferramentas E trabalhou com esses elementos Todos eles Você vai fazer um playmatch Você vai fazer um tabuleiro Você vai fazer uma carta Você vai fazer Qualquer componente Que tenha uma impressão Que vai ser personalizado Pensem que tem uma área de corte Tem que deixar uma margenzinha Dessas bordas Porque a máquina de corte Sempre corre um pouco Pensem Se for um frente e verso Tentem trabalhar com um lado Com elementos que não fiquem Com problema de centralização Porque isso aparece na carta Eu tenho cartas de jogos oficiais Que tem diferença de 3mm de borda Essa semana eu joguei Num evento ali na cultura Tinha um D20 Que o 1 estava saindo para o 9 Eu não sabia se era um D Alguma coisa Ou seja Essas coisas acontecem Então tentem evitar Uma outra dica que a gente dá É que Como isso é muito novo Muitos game designers Não tem noção Das ferramentas E das soluções Que estão disponíveis Hoje no mercado Então A Game Maker Ela tem auxiliado Muitos jogadores No sentido de Oferecer soluções Por exemplo A gente está com um protótipo Aqui excelente Do jogo Canaris Feito pelo amigo Jair Sinclair Que ele tinha dados De 6 cores diferentes A gente imprimiu A cor de um dado E gravou a dos outros Ou seja São soluções que as vezes O jogador não sabe Que ele tem Não importa a cor do dado A gente pode fazer isso hoje Não importa o tipo de carta A gente pode fazer isso hoje Não importa o tabuleiro A gente pode fazer isso hoje Mas as vezes Vocês não tem noção disso Então Se alguém tiver alguma dúvida Se alguém quiser Ajuda com o template Qualquer coisa A Game Maker Não está ali só Para pegar o dinheiro De vocês E entregar o negócio Não A gente está ali Para ajudar vocês Também no desenvolvimento Desse trabalho Tempo de produção Você tinha falado Fabrício? O que? Você tinha comentado Sobre o tempo de produção Também? Ah é Só para o pessoal Ter uma ideia Você é maluco Que nem você Que gostasse agora Pois é Essa semana A gente fez Protótipos Para vários Game designers Aqui Mais uma vez Agradecer ao pessoal Que está trabalhando Com a gente Geralmente são Três dias úteis Para um jogo Que está bem azeitado Só que justamente Porque as pessoas Têm dificuldade De fechar esses arquivos E de entregar para a gente A gente acaba tendo Que mandar um e-mail Corrige isso Volta para cá Isso aqui também está errado Então as vezes É difícil a gente Fechar um prazo específico Mas assim A grosso modo Estou falando a grosso modo Pense em uma semana De produção de um jogo O Rodrigo tem uma Experiência com a gente O Rodrigo do Maracanã A gente já bateu a cabeça Né Rodrigo E as vezes Gente Tem erros Que são inerentes Ao processo também Tanto da parte De vocês Game designers Como da gente Que está executando Esse trabalho final Bom Para finalizar Que eu estou monopolizando Aqui o microfone A Game Maker Está finalizando Alguns processos Gente Vai ter o site Para quem tiver dúvidas A gente está trazendo Também linhas diferentes De marcadores E outros produtos Para facilitar a produção Dos jogos de vocês E a gente está sempre lá Disposto a comprar A briga de vocês Qualquer maluquice O grupo de maluquos Lá da Game Maker Também compra Valeu Só para complementar Sobre essa questão Da Game Maker É muito importante Que vocês estão Criando o jogo Vocês pensem No Não só No papel de pão Né Quando você for mostrar Para uma editora Ou mostrar para alguém Lá fora Pensa que você está mostrando O produto Tipo O tamanho da caixa A quantidade de dados A carta Porque o cara Na cabeça dele Já está fazendo conta Tipo Ah isso aqui Vai custar 20 euros Aí compara com É tipo King of Top Então ele O King of Top Custa 40 Se esse aqui Custar 50 Fudeu Então assim Pensa É muito importante Essa parte Que a Game Maker faz De pensar O que é o produto final Que a editora Vai comprar Porque se você Chega com Meia dúzia de cartas Rasgadas E pingadas E o cara ainda tem Que pensar nisso A chance dele Assinar teu jogo Reduz drasticamente E já aproveitando Que você falou Isso de conversar Com o gringo Euro e tal Explica pra gente Um pouco Como Não explicar como Mas Contar um pouco Pra gente Esse processo De pegar um jogo Seu criado aqui E levar ele lá pra fora Foi isso Com o Looters E foi Que começou Como o Muffin Games Não é isso? Tem até vídeo gravado Comendo o Muffin Pra caralho Tem o Muffin Games Que virou o Looters E agora O Rikido Que começou aqui Papel de pão Tô sempre aqui Que eu tenho que te mostrar Parado E agora tá lá fora Então Passa um pouco Pra galera Como é que foi Esse processo Do avanço Então Uma coisa Que eu falo assim E até pra fazer Um contraponto Que o pessoal Falava 3 anos 2 anos Não sei o que Os jogos Que eu vendi Primeiro Foram os jogos Que eu fiquei Menos tempo fazendo O Geek Do E o Oorzu Eles foram feitos Na entre O Geek Do E o Luters Foram feitos Na entre Safra Do Oorzu Os dois Eu fiz Em dupla Que é uma coisa Que eu também recomendo E assim Foi coisa de 4 5 meses E o jogo Tava pronto Mostrando pra galera Lá na Anime Friends E é uma coisa legal Você botar uma meta Tipo Por exemplo Você quer mostrar o jogo Na terceira edição Da Protótipos Onboard Então você tem que terminar O jogo até lá E é isso E esse vai ser o jogo Porque é muito fácil E eu conheço E eu conheço alguns Alguns designers Aqui muito Que tem muito tempo De casa Fica ali Lame na cria Três anos Sei o que Então assim Faz o jogo Termina E faz o produto Que é aquilo Que eu estava falando Agora O Gekido A gente vendeu Na Anime Friends Pra Pra Kumin O pessoal Da Kumin Jogou lá Gostou E falou Pô Quero comprar esse jogo E o Looters Foi uma situação parecida Mas assim Foram casos Meio extraordinários Tipo Eu estava no lugar certo Na hora certa Os caminhos Que eu acho mais comuns Assim É O que o pessoal Da mansão Faz bastante Que é mandar o jogo Pra Lá pra fora Pra concurso E tal Tem o concurso de Bolonha Que tem sempre No começo do ano Tem uma porrada De concurso Cara Se vocês querem saber Procura o Rodrigo Depois aí Que dá umas dicas Pra vocês Aí O cara é rato De concurso E ganha pra caramba Outra coisa Que vocês podem fazer também E aí É uma coisa Que eu já vi Pelo outro lado Tipo Como Um cara que avalia Na GenCon Em Essen Em Cannes Todos esses eventos As editoras Elas Avaliam jogos De pessoas de fora Então Então se você Conseguisse programar Pra ir num evento Desse Ou Que é muito mais fácil Você dá o teu jogo Pra uma editora Que já tem os contatos E etc Fala Ó Se você quiser levar O meu jogo Lá pra fora A gente combina Aqui um percentual E aí você dá o jogo E aí você dá o jogo Pro cara Só que aí Tem que fazer O esquema bonitinho Game maker Jogo completo Parará São os caminhos Assim A diferença De você Botar a cara Em Essen É que você Não teria Uma editora Intermediando O problema É que A facilidade Da editora Falar com você É muito menor Que os caras Recebem Tem muita empresa Que nem aceita Submissão De gente aleatória Então é muito mais fácil Você chegar com A galera De alguma editora Que já Ah pô O cara publica Pra Iello E aí a Iello Tem a fim De fazer meu jogo Eu vou lá Vou falar com o cara Vou mostrar o jogo A editora daqui gostando Leva pra Iello Conversa na Gencom Conversa em Essen Esses caminhos Assim Eu diria que são os mais Comuns Pra publicar um jogo Então beleza Bem É isso Quero saber Se alguém tem alguma pergunta A fazer aí Tal Não sei o que Fala aí Eu ia Pega o microfone Se você conseguir falar alto Pode mandar É Queria fazer uma pergunta Para os dois Tanto o Space Cantina Quanto o Labyrinth Foram disponibilizados Em versões Print and Play No estúdio Feia de Jogos Do Jordan Cláudio de Oliveira Eu queria saber Como é que é essa Essa interação De liberar Esse Print and Play Que se ajuda Depois conseguir A publicação Do jogo Se depois Vocês ficam Pô agora O jogo foi publicado Pra que eu fui liberar Aquele Print and Play Essas coisas Quero saber A respeito A respeito Desse assunto Olha Eu particularmente Não vejo problema nenhum Eu acho que O primeiro que você tem que perder Isso vale pra qualquer um É medo Você tem que colocar a cara a tapa Se você está fazendo um jogo Você vai colocar a cara a tapa Você vai sentar ali Nem todos eles estão fazendo agora E vai colocar o jogo na mesa E cara Se alguém copiar o teu jogo Esse cara não vai fazer mais nada No mercado Não vai vender nem churros Então Fala o teu jogo na mesa O Print and Play vai te ajudar Ele vem ali pra somar Ele não vai ser O processo fundamental Do teu jogo Mas ele vai te somar Eu vejo Nesse sentido É uma soma Dentro do processo todo Pode facilitar E o Print and Play lá na Game Maker Fica bonitão Eu também tenho essa opinião Eu acho que não vejo problema nenhum Acho que é importante divulgar o jogo Mais pessoas vão ficar conhecendo E mais pessoas vão querer comprar o seu jogo Eu me lembro que Algum tempo atrás Eu via muitos game designers Com medo até de apresentar o seu próprio jogo Em eventos assim Com medo de copiar o jogo Então como vai avançar No processo Então assim Tem que perder o medo dele O cara vai ficar em casa Beijando assim De um churro De um jogo Porra Não vai melhor assistir Pergunta aí Para o Ali de prática O Ali de prática Falando a respeito É legal realmente O cenário pessoal Que é uma parte do diário Mas às vezes Não é o prático do meio E por exemplo Se você viu Por exemplo A galera do game Começa a reunir muitas coisas A gente vai programador Design e não sei o que No final ele não é programador Não é programador Não é programador Não é É um É aquele conjunto ali Eu queria saber se vocês têm também Um esquema de parceria Que seria legal com mim Eu estou lançando um jogo Mas eu preciso de um design Que é fazer uma troca Você quer fazer outra troca Então é mais baixo Design e gráfico que você está falando A produção gráfica Eu sou programador Eu sou programador Então é um exemplo Não Ele é do aspecto do jogo Foi para a casa do projeto Que é bancário Ou para participar Você coloca o meu nome ali Para uma troca A consistência que tem A cada troca Olha é possível sim O que acontece A Game Maker Ela é na verdade Um trampolim Para esse universo A gente não trabalha Apenas com o protótipo A Game Maker Ela também vai ser Uma editora on demand Que vai permitir Ela não vai comprar Os direitos autorais Dos game designers Ela vai publicar Os jogos do game designer Claro Vai dar a porcentagem Acordada Para os game designers Como uma editora Faria com qualquer game designer Mas os jogos Vão ser produzidos No esquema on demand Ou seja Em algum momento A gente pode colaborar Nesse processo Mas o que acontece hoje É o seguinte Todo mundo aqui Que desenvolve jogos Sabe os custos De produção de um jogo O Antônio Pop Está aqui O Felipe Da Pensamento O pessoal da Conclave Sabe que não é barato Produzir um jogo Agora Se a gente for imputar O valor da produção gráfica Do jogo Na produção do jogo On demand A gente tem um problema sério Que torna o jogo Inviável comercialmente Bem De qualquer maneira A Game Maker Ela reúne Game designers Designers Tanto ilustradores Como designers gráficos Gente que está no meio Que está de alguma maneira Conectada à Game Maker Se vocês precisarem De ajuda Nesse sentido Mais uma vez Gente A gente está de braços abertos A gente quer comprar A briga de vocês A gente leva vocês A esses contatos E vocês podem Produzir os jogos Hoje já é muito comum Dentro das comunidades De design de jogos Que é onde a gente Mais publica hoje Grupos que estão fazendo A propaganda do seu trabalho Eu costumo até Linkar alguns Alguns postagens Com designers Que eu conheço Justamente com a oportunidade Desse ilustrador Desse designer Estar fazendo esse material E os colegas E os colegas aqui Que são já designers Que tem jogos publicados Sabem da experiência Tem jogos Por exemplo Que já levam Assinatura do designer Também Ou seja Os jogos como o Barone Tem lá Ilustrado por fulano Porque o cara Já tem um nome no mercado Então É importante Muito legal A tua pergunta Por isso A Game Maker Ajuda nesse sentido A gente não faz A gente pode ajudar Com design e tudo Mas a ilustração Por exemplo A gente indica E É interessante Quem está fazendo a produção Fazer essa parceria Com o ilustrador Para que haja Essa assinatura No Brasil também Que vai ser super interessante Muito legal A tua pergunta Obrigado Fala meu amigo O designer tem que pensar No curso de produção dele Para ele poder Fazer o lançamento Do jogo O curso de produção Do jogo Para ele poder Fazer o lançamento Título Comecei a fazer Meu Se eu 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 Não vi Foi 10 miniaturas 10 miniaturas Tem 3 botãozinhos E se aconteceu Uma coisa Você aperta o botão Vermelho Que ela vai te falar O que vai acontecer Aí você chega A forma Eu comecei a desenvolver E tal E não Não é viável Então eu vou te trocar Então até de um ponto Isso influencia O desenvolvimento Do seu jogo E o segundo Aí seria Até mais direto Direcionado Para o fiel O que seria Mais interessante Você Produzir Já Fazer o lançamento Do jogo No Brasil Para você Já ter Uma experiência Com ele Antes de você Apresentar Para qualquer Produtor Internacional Ou realmente Você vai Eu acho O caminho Mais fácil É você tentar Lançar de lá fora E trazer ele Para dentro Do mercado Sobre a primeira pergunta É Isso é uma tecla Que eu bato Desde o podcast Assim Keep it simple Começa pequeno Eu sempre falo Que E aí assim E o meu exemplo É isso Tipo O meu primeiro jogo Tinha 60 cartas E aí depois Eu fiz um jogo Que tinha Uma carta Que aí Eu lembro Que eu mostrei Para o Fabrício Fabrício Ó Esse jogo aqui Vai ter 6 cartas E 30 dados Acabou Que era o Gepidou E que hoje É o meu jogo Mais bem sucedido É uma coisa Muito pequena Então assim Eu acho que Se você está começando Até para você Não desanimar Tipo Começa pequeno Porque Se você chega Para o cara E fala Eu tenho 80 miniaturas Que piscam E aperta 3 Mas estão 5 Não importa Cara Se você Pode ser O Eric Lane Do Bowser E o Katala Fazendo um jogo Que Não ia Não vai ser fácil Não ia ser assim Tipo Ah Porra Não vou fazer Porque Entendeu Então assim E não é tipo Por mal As vezes o cara Não tem noção Pensa assim Pensa que o cara Que está comprando O teu jogo Ele está comprando Um risco E sobre a A segunda pergunta Cara Eu acho que Varia bastante Do que Assim Se você nunca fez nada Eu tentaria Eu começaria aqui Eu pegaria uma editora Brasileira Que você acha Que Que já fez alguma coisa Nacional Que você tem alguma experiência Que já trabalhou com alguém E entrega o teu jogo Para os caras E deixa os caras Trabalharem Eu E assim Falando por experiência própria Eu entreguei o Orzo Na mão da Galápagos Porque Eu precisava fazer outras coisas O Kido e o Muffin Foram os jogos Que eu fiz Quando eu entreguei O jogo para Galápagos Se eu não tivesse dado O meu jogo para a galera Eu ficava ali Lambando a cria Não sei o que Pensando em arte Pensando em produção Não sei o que E aí eu não saia os dois jogos Que foram os dois primeiros jogos Que eu fiz fora E desapega Porque O royalty é baixo mesmo Você Game designer Não vai ficar milionário O royalty é baixo O royalty lá fora Não é alto também Mas é bacana Para caralho Você ver teu jogo Você ver a galera de fora Jogando e tal Então assim Eu começaria Entregando para uma editora Sem dúvida nenhuma Eu fiz isso E hoje Depois de alguns anos Vários já alcançados Eu continuaria dando Meu jogo para uma editora Com certeza Mais uma aí Só para terminar Vai lá Bomzada tem um bozado Ah tem um bozado Também Então vai bomzada primeiro Fala aí Então para os designers Sempre a discutir Isso bastante Com o ódio Queria ouvir Uma opinião Com vocês Depois da diferença O trade-off Entre realismo E jogabilidade Como é que vocês Pensam isso Na hora de montar um jogo Eu acho que Hoje em dia Em jogos mais euro Os jogadores Tendem a Priorizar a jogabilidade Talvez nem tanto Realismo E aí acaba Na hora de pensar Um jogo assim O viés ir mais para esse lado Mas um jogo mais educativo Que tem que Pender um pouco mais Para o realismo Como é que vocês gerenciam isso Qual é a maneira De você pensar O quanto vocês estão dispostos A ver Do realismo Para a jogabilidade Ou como isso é Cara eu vou recomendar O Daniel falar Porque eu acho Que é um Não é para os três É para os três Mas para começar Com o Daniel Com os dois já Eu acredito que é o mais Abstrato aqui Da galera É engraçado O Labyrinth tem essa cara Abstrata Mas ele tem todo um E eu entrei muito O que foi uma coisa Que quem curte Acaba gostando E aí Você olha para o jogo Nunca jogou Você fala Pô esse jogo é um jogo Abstrato Se eu te apresento o jogo Você fala assim Pô esse jogo tem uma história Por trás E aí você faz a aderência No tempo Eu praticamente gosto De jogos com tema aderente Não precisa ser aquela aderência Meu Deus Eu vou viver a segunda guerra Mas alguma Alguma aderência Eu acho que vale É de cada um também Eu acho que Tem gente que vai curtir muito Fazer um jogo abstrato Total Ou um euro bem pesado Seco E que o tema está ali E pode ser jogado fora Sem problema nenhum Eu particularmente gosto Da aderência E eu busco Quais histórias Talvez Trazer um pouco isso Para dentro do jogo Influencia no Labyrinth Se você saber a história Não Vai melhorar A tua experiência Como o Félio falou Talvez E quando você conhece a história Você vai Ah, vou comprar um pouco mais A ideia desse jogo O jogo é uma Uma ideia Você está comprando ou não Essa ideia Como você vai vender Essa ideia é importante Talvez acho que Seja um ponto legal O seguinte A linha é bastante tempo Entre você querer Que o seu jogo Seja extremamente temático Só que aí O problema do jogo Ser extremamente temático É que talvez Você tenha que colocar Milhares de sessões No jogo E aí o jogo Vai ficando Mais Enterrado É, enterrado Aí vai demorar Uma hora de explicação Essa é uma Uma decisão Que você fizer Na hora de você Montar o seu núcleo Principal do jogo E é um estilo Quer sentir Como experiência do seu jogo Se é uma experiência Muito imersiva Ou se é uma experiência Que vai no meio termo ali Que vai sentir um pouco de tema E também A mecânica ali fluindo Em toda a temática Que você colocou no jogo É Eu colocaria O meu trade-off Seria realismo O máximo possível Assim Hoje Né Considerando a O mercado Como a galera Tá Muito mais Assim Tem essa escola Que o Orne falou mesmo Da galera Que ainda é meio firme Que é mais mecânica A Fantasy Flight Continua botando Uma porrada de exceção Mas eu Iria Pra caralho Pra experiência Pro tema Pra O que que eu O que que eu quero Que o cara sinta E assim A mecânica Ela não pode atrapalhar Entende? Tipo Eu abriria pra caralho Assim Eu prefiro Ainda mais no caso educativo Né Eu abriria muito mão De tipo Ah O meu gameplay Tem uma porrada de decisão Tem uma porrada de coisa Se isso for Cumprir A Me dar a imersão Ou me dar o O que que eu quero Que o jogo faça O O Muffin É um jogo Que tem duas regras Você Você compra a carta Você baixa a carta Depois você rola a data E quando a gente vê Ele na mesa Assim A galera Ah Toma aí Pera Não era uma coisa De Ai meu Deus Eu vou ficar aqui Analisando Se eu jogo a carta A ou a B Então assim A bitcote É uma porrada de regra Pra gente cumprir Aquilo que a gente Pretendia Que era tipo Ah Eu quero que o cara Ria Pegue de risada Da cara Do amiguinho Do lado dele Então assim Eu acho que Cada vez mais A gente vai ver A galera Usando a mecânica Como um acessório Do que como era O jogo Aquela de jogo Da década E assim Não só Não só mecânica e tema A gente insere Mais hoje o produto Aqueles tabuleiros Lente pra caralho Do Martin Wallace Que a gente jogou Pra cacete Isso aí Não tem mais espaço Assim Minha opinião E assim Se falando em jogo educativo Eu acho que No caso de fazer jogo educativo Eu fiz três Antes de fazer Sabotagem Que esse motivo Aí tem que pensar Mesmo na experiência Que vai jogar o jogo O jogo tem que ser divertido Com Porque Se você quer passar Uma Algo didático Pra pessoa Esse algo didático Ele já vai ser algo Que vai ser um pouco Mais cerebral Um pouco mais E você tem que Ter a diversão Ali em primeiro plano Pra pessoa Poder Ficar motivada Pra jogar o seu jogo E aprender o jogo Isso Vai lá amigo Pra quem virando Fala Vocês acham Que o jogo Tem uma grande capacidade Pra ter expansões Ajuda A conquistar uma editora Ou até mais Sucesso No financiamento Coletivo Ou se você monta um jogo Que você vai poder fazer Tipo Dixit Lançar 17 expansões E meia Depois Ajuda Eu como jogador Eu como jogador A expansão Ela tem que trazer Uma experiência Muito nova Na parada Às vezes Você tem a expansão Que você vê Que ela já estava Primeiro Sacou? Foi esquartejado Foi esquartejado Isso como jogador E tu vem ali Quando tu vem E tu fala assim Meu irmão Essa paradinha já podia estar ali Você tem que tomar cuidado Para que o público Não ache Que essa primeira expansão Aqui do jogo Na verdade É uma coisa Que poderia estar inserida No jogo principal Na verdade Ele já vai desconfiar Que o autor fez Exatamente isso Tirou Essa mecânica Da parte principal Que ele já estava pensando Desde o início E botou como fim De expansão Então isso é muito complicado Mas um jogo Por exemplo Como Labirint Que tem personagens Tem um potencial Para expansão Ele pode ficar lançando Um pacote de personagens Que é extratidão Exatamente Na verdade Nós até abrimos Mais oito personagens Na campanha E essa dúvida Permeou o tempo todo O que a gente faz Já pensa em expansão Uma hora A gente bateu Até papo com um pote Direto Vamos fazer um negócio simples Seguindo Tem essa ideia Simplicidade O tempo todo Não achem Que fazer um jogo simples É mais fácil Do que um jogo complexo É depreciativo Na verdade É muito mais difícil É depreciativo Você tem que fazer o jogo Ser divertido Rápido Muito legal E bem simples O que o Fal falou O jogo tem duas révis O jogo dele Cara Duas révis E tem de funcionar E de divertir Você não tem que parar Em duas révis Ele tem que ser divertido Isso é um desafio Entendeu Então A questão de ter uma expansão Ou não Vai no que o Fabrício falou É uma coisa realmente Que vai agregar E vai fazer o cara Repensar Meu Deus Isso é outro jogo Que legal Então é mais um pouco Daquele jogo Como consumidor Tem dois jogos Que eu gosto muito Jogo direto Gosto muito Em uma expansão Faz todo sentido E no outro Fiquei bolado O que eu não gostei Foi um gol de reis O cara lançou A expansão Que é o quinto jogador E você vê Que já era pra cima É um jogo que eu jogo Me amarro Jogo pra caramba Mas porra Aquele quinto jogador Já podia vir Essa expansãozinha Do quinto jogador Aí Eu Fico porra Mas fica aquela queixão Também De produto Exatamente Então eu Fabrício Tipo Não Curti essa parada Já o Kingsburg A expansão Do Kingsburg É É uma parada Que vem nova É fundamental É uma nova experiência Você jogou um E tipo A expansão Realmente não cabia ali É uma expansão Com mais opções E tal Então isso eu curti bastante Então tem que saber Balanciar essa parada Não pode me informar É DLC Deixa eu só te dar Uma perspectiva Assim mais comercial Da coisa Ninguém faz expansão De jogo que não vende Então assim O teu jogo Você pode falar Não porque eu tenho 18 expansões planejadas Meu amigo Se a gente não botar lá A tiragem não esgotar Não adianta Então assim Pra editora Ela não vai falar assim Ah eu vou assinar esse jogo Porque eu vou conseguir Comprar 18 expansões depois Ela vai assinar o jogo Porque ela acha Que o jogo tem potencial De vender Se o jogo vendeu Ele vendeu rápido Não é só vender né Ele vendeu rápido A coisa saiu bem A gente Tá numa crescente Aí eu vou pensar Numa expansão Porque A gente tem muito Essa questão de Ah não Porque Eu vou Cara Meu jogo aqui Eu já tenho 4 expansões planejadas Tem as caixinhas aqui 150 personagens Vai ser foda Amigo Amigo Não importa Nada Se o jogo base Não vendeu Você não vai ver expansão Ah Não A gente tinha um jogo aqui Que não vendeu porra nenhuma Mas eu vou tentar Fazer expansão Pra salvar Não Se joga o jogo Debaixo da do trem Vai embora Não tem Abraço Não tem Isso é uma dúvida comum Mas assim Não fica pensando em expansão Quando você tá fazendo o teu jogo Foca no jogo base Isso é bom E aí depois Pode ser que a coisa viva E se tiver algum jogo Com um monte de expansão Vai lá e fala na contrata Pra ele se amar Tem 18 expansões aqui Bem Quem tiver mais perguntas Troca a ideia aí Do corredor Pro pessoal Deixa eu bater um papo Não tem problema nenhum Beleza A gente vai parar por aqui Que a gente ainda tem mais uma Pra fazer Então obrigado a atenção de vocês Se quiser é só trocar a ideia Estamos juntos Obrigado